Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora e no vídeo de hoje, gente, graças a Deus, eu consegui receber minha caixa da semana 48 da Tupperware. Como vocês sabem, eu postei um vídeo aqui no canal, porque infelizmente tinha uma cliente que não tinha me pagado, por isso que eu atrevi uns 10 dias mais ou menos o boleto e então a caixa fica bloqueada. Neste caso, gente, a cliente também ainda não me pagou tudo que ela devia, pagando picado, infelizmente. É bom que eu já deixo alerta para vocês, consultoras que estão entrando agora na Tupperware, não vendo fiado, gente, porque é a pior coisa você vendo fiado, você não receber, porque tem cliente que paga certo as primeiras e depois começa a dar relaxo nas demais. Então, graças a Deus chegou, eu tive que me desdobrar para conseguir o dinheiro, para poder quitar aquele boleto, para poder vir a caixa e vir as outras, tanto é que eu vou fazer o vídeo agora da semana 48 abrindo a caixa e depois já da semana 50 do PDA antecipado também já chegou tudo junto. Chegou hoje, hoje é segunda-feira, agora já é mais ou menos 7h55. Aqui, gente, em Campinas está um calor de lascar, muito calor. Eu fui na reunião da Tupperware hoje, que hoje era reunião para a gente aprender mais um pouco mais sobre os produtos, fazer receita, na distribuição e também foi reconhecimento das estrelas dos últimos quatro meses, que a partir de hoje vai ser todo mês, né? A servidora GiraSol quem foi estrela vai ser reconhecida. Então, eu fui reconhecida, vou começar mostrando o que eu ganhei. Primeiro, de reconhecimento de estrela, todos nós ganhamos essa super caixa, coisa mais fofa. Se não me engano, ela tem 575, é 575 a 600ml, porque não está falando do tamanho. Ó, de Natal, que gracinha, gente. Não é muito fofo? Também veio dela no meu pedido, porque eu pedi para vender agora no final de ano, né? Do Natal. Essa aqui também vai para venda. Você, meu cliente, ou que é da região aqui de Campinas, tiver interesse, no final do vídeo eu vou deixar meu WhatsApp, pessoal, porque o e-mail eu deixo, mas as pessoas às vezes não entram em contato, às vezes é mais difícil de mandar e-mail. No WhatsApp é mais fácil da pessoa me encontrar. Tem muito pedido meu que tem pronta entrega. Eu tô precisando muito, gente, muito, muito vender, limpar todo o meu estoque. Vou fazer um preço bem bacana para você que quer comprar os produtos. É a vista, no caso, é depósito bancário, tá, pessoal? E aí eu mostro para vocês tudo que estiver disponível. Ó, que gracinha. Aí, fora aí, todas que foram estrelas, se você foi estrela 1, estrela 2, 3, 4, 5, depende da quantidade, seu nome foi no sorteio. Como eu falei para vocês, eu fui estrela 1, né? A primeira vez que fui estrela foi uma estrela. Então, meu nome também estava no sorteio para esse outro brinde, mas que legal, né? Fui contemplada de novo pelo sorteio. Tinha 4 estrelas e cada uma conseguiu também, pelo sorteio, ser contemplada. Eu ganhei, gente, que lindo, ó, essa sombra da Nutrimetics. Vou até abrir para vocês. Porque essa já é minha, essa eu não vou vender. Se vocês quiserem por Nutrimetics, vocês falem comigo também. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês verem. Ó, que linda essa sombra. É uma beijinho, tá vendo? Que lindo. Que lindo, né, gente? Então, vamos lá. A nossa abertura de caixa. Ah, esse aqui também. Ganhei outro brinde no sorteio, sabe? De participação. Ai, que gracinha. Eu vou até abrir para vocês. Eu nunca tinha visto essa caneca da Tapo Air. De 350 ml. Ai, que fofura, gente. Essa também eu não dou, não vendo. E essa eu não tenho. Eu lembro que minha mãe tinha dessa, muitas dessas. Essa é muito legal. E a gente tomava, tomou muito café com leite nessas, nessas canecas. E durou, é, muito tempo. Acho que durou mais de 50 anos. É que minha mãe tá com 50 e tem algumas coisas. Então, gente. E aí, depois, como, no tempo, acho que ficou meio, não fala. Ah, escureceu aqui. E aí, minha mãe acabou jogando fora. Mas, se não, eu tava até hoje em casa. Ó, que linda. Ele escrito, I love you. Eu te amo. The timing. É, tipo, eu te amo em várias línguas. Gracinha, né? A mesa. Aqui vai ser meu, né? Minha chica de café da manhã todo dia. Vamos lá. Primeiro que veio... Ah, gente. Desculpa aí. É que agora tá escurecendo. Não sei se vai ficar bem claro o vídeo, tá? Porque eu gravo no celular, gente. Eu não tenho câmera chique. O YouTube ainda não me paga. Pra mim, pros meus vídeos. Então, assim, aos poucos a gente vai melhorando. Ó, essa tigela muraro. Murano, gente. Desculpa. Sete litros e meio. Que linda, né? É uma cor vermelha, mas não aquele vermelho muito escandaloso. É um vermelho mais... É vintage, né? Que fala. Um vermelho que parece um pouco com vinho. Ó, que linda, gente. Pra vocês abrirem, vocês já sabem, né? Vocês apertam aqui no meio. Solta o ar. E aí, de estampa. Um, dois. Linda. Essa aqui já tá encomendada. Veio. Dessa caixinha que eu já mostrei pra vocês que eu ganhei de brinde. Veio mais uma. É, veio essa e mais duas. É, veio essa que eu pedi. Então, eu tenho duas disponíveis dessa, clientes. Quem quiser, só me chamar no WhatsApp. Gracinha, né? Pra você dar, pra seus clientes, eu dar de presente pra sua mãe, parente, né? Amigo secreto. Tapware nunca é demais, né, gente? O que mais que veio? Veio o Tupper Saleiro. Lindo, vermelho também. Pra sua mesa de Natal. Ano novo. Pro seu dia a dia. Facilita a sua vida. Ó, que legal. Ele abre assim. Não é pra ele ficar aberto, gente. Ele fica assim, um pouquinho mesmo. Por quê? O sal é úmido. Então, não pode pegar imidade. Por isso que ele já fecha. Então, pegou o sal, tirou, né? Fechou. Pra ele ter umidade no seu sal. Tá bom? O que mais que veio? Aqui já mostrei. Vou tentar virar mais pra cá. Pra ver se pega mais luz. É, pega mais... Olha lá, os frutos, gente. Eu já desembalei pra ficar mais fácil. Não sei se vocês. É Cut Up, gente. Veio essa cor aqui, linda. Que é a do Vitrine Novo, né? Do Vitrine 1 de 2019. Já peguei ela antecipada. Eu tenho duas dessas disponíveis e duas dessa azul. Mas eu acho que já tá vendido. Porque ali, meus clientes queriam. É Cut Up. É Cut Up pra você que é novo consultor. Compre bastante. Deixe no seu estoque. Porque vai muito rápido. Toda hora tem alguém atrás. E às vezes você não tem. É tão ruim ter que ficar correndo atrás. Eu mesma tô tentando fazer um estoque. Mas eu nunca consigo. Porque quando eu coloco bastante... Tipo assim, pego bastante e cut up e sai tudo. Então, graças a Deus, né? Que sai tudo. Porque eu preciso mesmo vender. Tem a azul, né? Do Vitrine passado. E essa que vai ser do Vitrine 1 de 2019. Que linda. É translúcido. As duas. Então, eu tenho duas de casa disponíveis. Caixa de açúcar, gente. Que tá na promoção. R$32,00. Eu tenho mais uma disponível. Porque uma que a gente já pediu. Eu também não faço muito estoque de coisas. Assim, promoção. Porque às vezes não sai. E aí, depois o cliente quer no desconto. E aí, a gente sai no prejuízo. Porque às vezes a gente não consegue pegar no desconto. Então, eu só pego quando o cliente pede. E tá no desconto. Aí eu, né? Como eu peguei essas duas, também ainda eu vou dar o desconto. Porque ela já votou o preço normal. Que é R$67,00. Então, R$32,00, gente. Caixa de... Pote de açúcar de 1 litro e 700. Linda, né? Da linha Bistrô. Peguei duas dessas. Jeitosinho. Vermelho, 900ml, gente. Também tenho três dele disponível. Pra quem quiser. Ele tá na faixa de R$46,00. Mas cada um comigo, comprando comigo, sai por R$40,00. Dependendo da vista, se você for comprar ou pegar mais coisa, eu dou outro descontinho pra vocês. Vem aqui, linda, gente. Essas instantâneas. De R$575,00, gente. Ó, também. Inspirada no final do ano. Ai, que gracinha. Ela é rústica, gente. É a coisa mais linda. Né? Eu também... Essas estão disponíveis, né? O preço delas, eu acho que R$38,00. R$45,00. Uma coisa assim. Tô fazendo as duas, gente. Por R$60,00. A vista tem desconto. A vista é R$60,00. Você... É, a R$50,00 você leva as duas, tá, gente? Tudo desconto de Natal. Porque eu preciso mesmo vender, limpar meu estoque. Porque eu não posso ficar com nada no estoque. Porque estoque é dinheiro parado. Quem é novo consultor... Tem gente que gosta de fazer estoque, né? Pra suprir as necessidades dos futuros consumidores. Eu prefiro vender... Sair. Pra gente tá passando avião aqui. Como você sabe aqui, passa muito avião. Passa trem, passa tudo. Essa é a gente. Essas instantâneas também, gente. R$575,00. Ai, que linda. As três, tava saindo em torno de R$120,00. Essa eu também já vendi. Vendi as três por R$70,00. É, foi R$70,00. Super desconto. Só a vista, gente. Sem ser a vista, eu não faço desconto mais, tá? Porque aí no cartão de crédito tem valor normal por causa da taxa. É que com o tempo vai... O celular vai caindo, não sei porquê. E mais? Veio a do Thermo. Linda, maravilhosa. Aqui é a tampa da Thermo. Vou mostrar pra vocês. Olha que linda, gente. A cor branca. Também está disponível. Olha que linda. Ela conserva, pessoal, o alimento por até uma hora e meia. Eu fiz todos os cursos do Itup, gente. Que legal, né? Porque eu aprendo muito. Aqueles cursos do Itup. Porque eu fui no Mega de Natal. Aí a Rita falou, quem quisesse, ganhava um prêmio. Mas eu nunca consegui acessar porque dava erro na internet. Aí agora que eu consegui, eu fiz pra chame todos os cursos. Olha que lindo. Você pode ter duas tigelas, né? Uma tampa você usa nessa, outra tampa você usa nessa. Ou uma só, assim. Você encaixa aqui. Ouve o clique. Vem com essa colher. Ela é maravilhosa. Aí você encaixa aqui. A colher. Ou deixa também sem a colher. Não tem problema. Deixa eu ver se encaixou certinho. Olha que lindo. Né? Maravilhoso. Está disponível pra venda, pessoal. De R$146,00. R$100,00 a vista. Tá bom? Gente, veio essa instantânea. Daquele jogo que o pessoal, quem comprou comigo, de batata palha. Eu tenho ela disponível. Eu não sei. Veio fora da caixa. Eu não lembro se da outra vez que eu pedi não tinha vindo. Aí eles mandaram. Eu acredito que seja isso. Porque a minha nota não chegou. Essa instantânea de batata palha. Você viu que lindo? Eu pedi também kit modular, gente. Eu tenho um jogo disponível. Olha que lindo. Esse aqui é o número 5. Cabe macarrão, bolacha. Cabe um monte de coisa, gente. Vem 5 itens. Ó. Esse, mais esse. Vem mais esse. Deixa eu ver se dá pra pegar todos aqui pra vocês verem. Vem esse médiozinho. Eu tenho que colocar aqui do lado, pessoal. E vem um pequenininho. São 5. Coisa mais linda. Pra você que tá, né? Caso agora. Quer organizar seus mantimentos. Dá pra colocar linhaça. Leite em pó, granola. Frutas cristalizadas agora no final do ano. Macarrão, né? Bolacha. Um jogo eu peguei pra mim porque eu não tinha ainda. E eu não tava esperando vir. Então eu tenho um disponível. Tô fazendo por 120. Era 120 o preço que eu queria. Tô fazendo por 100 reais. Mas é visto o jogo completo. Com 5 modulares. Pra quem não sabe, tá vendo? Eles tem uma cravinha aqui. Dos dois lados que encaixa. Só pra você abrir. Você abre um. Abre outro. E desliza o braço. Você vê que chique? Pra fechar, ó. Só encaixar um. Encaixa outro. E desceu dos outros lados. Lindo, né? Maravilhoso. Veio o PDA no nível 1, né? No vitrine. Como vocês sabem, tem a jarra. Quatro copos de... Quatro ml mesmo. 525 ml cada um. Ó, tem quatro. Esse aqui é o meu, gente. É porque, assim, pra não descabar tudo a hora a embalagem, né? Eu já deixei os outros lacradinhos. Eu mostro o que eu já tenho, né? E o talher. O preço desse PDA nível 1 é 266 reais. Gente, eu tô pedindo pra vocês verem a vista, gente. Só a vista, tá? 150 reais vocês levam ele completo. Assim, do jeito que tá aqui. A jarra, os quatro copos, mais o talher. Gente, só a jarra é 100 reais. Praticamente, 98. Cada copo é em torno de uns 40, 38 reais, mais ou menos. O talher também não é barato. Um jogo de ameditarela é em torno de 42 a 46 reais. Então, eu tô pedindo 150. A vista. Então, quem se interessar, me contata aqui, tá? Veio os presentinhos. Eu pedi dessa vez, pátio cereal. Pra depois dar pros clientes. Acima de 100 reais, eu dou sempre um mil pro cliente. Tem o... O... O desse... Exprovedor de cítricos, verdinho. Esse vídeo dele, eu peguei mais pá de batedeira também. Como esse era o brinde de agradecimento, já aproveitei e peguei bastante. Consultoras. Quando vocês forem pegar brinde de agradecimento, quando vêm pá da batedeira, peguem bastante. Porque compensa o preço em conta. Porque o preço da pá de batedeira é em torno de 10 a 15 reais. Você também pode vendê-los e lucrar. Peguei... É... Pegador de frio. Deixa eu tirar pra vocês verem. Eu não tirei do saquinho. Deixa eu tirar do saquinho pra vocês verem, né? Melhor. Eu tenho leite, gente. Muito bom pra vocês sentar no sofá com... Queijo, azeitona, tá vendo? Pegador. Que da hora. Esse daqui, gente, é pra você colocar a azeitona aqui, aí você pega e espeta. Aí sai o caroço, sabia? Que legal, né? Veio fazinha de patê na cor rosinha, gente. Também. Separador de gemas na cor vermelha. E veio as tigelas... Mini tigelas maravilhosas. Tá vendo que bonitinha? Veio nessa corzinha lilásinha, ó. Vou abrir pra vocês já também, porque depois eu vou fazer chaveirinho com elas e dar pras minhas clientes. Ó, que gracinha. Ó, coisa fofa. Aí, não fechou direito. Fechar. Você viu que legalzinho, gente? Dá pra você carregar, fazer chaveiro aí pra sua cliente, né? Ela carrega sal, porque a gente tem pressão baixa, pressão o açuquinho aqui, ó. Né? Passou mal. Tem aqui uma reservinha. Você viu que legal? Eu acho que eu não esqueci de nada, pessoal. Então, foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Abertura da caixa é semana 48. E não esqueçam de, caso vocês quiserem me contatar, pra comprar algum item aqui que vocês viram. Eu também vou fazer um vídeo, gente, de saudão, das coisas que eu tenho que parar no meu estoque. E vou deixar meu WhatsApp no final do vídeo, tá bom? Aí vocês podem entrar em contato. Eu entrego nas mediações do Centro, região do Terminal Ouro Verde. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Acha o canal a crescer, por favor. E que Deus abençoe cada um. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.